Como apagar uma foto de perfil de conta no Windows 10 Revertendo a foto de usuário padrão Clique no menu, Iniciar, Smallware HTTPS www.wikihow.com barra images underscore em barra 0 barra 0 7 barra windows start.png Bigware HTTPS www.wikihow.com barra images barra thumb barra 0 barra 0 7 barra windows start.png barra 3 0 px if in windows start.png Small IDF 460 Small Hight 460 Big IDF 30 Big Height 30 Licensing Menor que Div Class igual a MW Parser Output Maior que Menor que Div Maior que No canto inferior esquerdo da tela. Clique no ícone do seu perfil. Este deverá ser uma miniatura da sua foto atual. Localizado no canto superior esquerdo do menu, Iniciar. Clique em Alterar configurações de conta. Clique em Procurar uma abaixo do cabeçalho, Criar sua foto. Em seguida, você verá a janela de diálogo, Abrir. Navegue até o caminho, C. Progrem Data, Microsoft, User Account Pictures. Neste local, são armazenados os ícones padrões de usuário. Veja uma forma de acessá-lo mais rapidamente. Realce o seguinte caminho com o cursor do mouse. C. Progrem Data, Microsoft, User Account Pictures. Pressione as teclas Ctrl mais C para copiá-lo para a área de transferência. Na barra de endereço no topo da janela, Abrir. Clique no final do caminho atual. Fazê-lo vai realçar a informação atual dessa caixa. Pressione as teclas Ctrl mais V para colar o local copiado previamente. Pressione a tecla Enter. Selecione User.png e clique em Escolher imagem. Qualquer arquivo que tenha, User, no nome deverá funcionar. Ele vai substituir sua foto atual pela opção padrão. Sua foto antiga ainda vai aparecer nas configurações de conta. Para apagá-la completamente do seu computador. Continue lendo. Pressione as teclas Win mais C para abrir o, Explorador de arquivos. Agora, use o, Explorador de arquivos, para apagar sua foto antiga do computador. Cole o caminho por cento, AppData por cento, Microsoft, Windows, Account Pictures na barra de endereço. Faça-o da mesma forma que você navegou até a pasta. User Account Pictures na janela, Abrir. Pressione a tecla Enter. Agora, você verá todas as fotos de usuário da sua conta. Selecione a foto que você deseja apagar. Para selecionar mais do que um item. Pressione a Segure a tecla Ctrl ao clicar neles. Pressione a tecla Dell. Agora, as fotos selecionadas foram removidas da sua conta. Caso você use uma conta Microsoft para acessar o Windows. Sua foto de perfil antiga pode aparecer ainda em alguns locais. Como na tela de login em outros computadores com Windows 10. Neste caso. Consulte o próximo método para removê-la. Removendo uma foto de perfil de uma conta Microsoft. Abra a opção Configurações. Smallware. HTTPS. www.wikihow.com Barra Images Underscore em barra D barra D zero barra Windows Settings ponto PNG. Bigware. HTTPS. www.wikihow.com Barra Images barra Thumb barra D barra D zero barra Windows Settings ponto PNG. Barra 3 1 PX ifem Windows Settings ponto PNG. Small It. H. 460. Small Height. 445. Big Width. 31. Big Height. 30. Licensing. Menor que Div Class igual a. MW Parcer Output. Maior que menor que. Div maior que. No Windows perto do final do menu. Iniciar. Caso sua conta Microsoft esteja vinculada ao seu Windows 10 e você não queira que sua foto antiga de perfil seja exibida. Use este método para removê-la da sua conta Microsoft. Clique em Contas. Essa opção tem o ícone de um contorno de uma pessoa. Clique em Gerenciar minha conta Microsoft abaixo da sua foto de perfil. Acesse sua conta da Microsoft. Caso sua conta não esteja aberta. Digite suas credenciais para acessá-la. Use o mesmo nome de usuário e senha usados para acessar sua conta do Windows. Clique no ícone do seu perfil no canto superior esquerdo da página. Em seguida, uma versão maior da imagem será exibida. Clique em Remover no canto inferior direito da página. Em seguida, uma mensagem de confirmação será exibida na parte inferior da tela. Clique em Sim para confirmar. Agora, a foto não está mais associada à sua conta.